Bom dia pessoal, aqui é o Apóstolo Pratio mais uma vez com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou com mais uma super dica para vocês hoje gente o vídeo é como você está aí germinando uma galha da jabuticabeira ou até mesmo qualquer frutífera eu acho, utilizando a bananeira eu botei aqui uma galha na bananeira, outra vez que eu vim na mata não sei se vocês acompanharam o vídeo do canal e hoje eu vim de novo aqui e quando eu me deparei com a planta a planta está toda brotada então hoje eu vou estar mostrando a vocês o resultado não sei se daqui dá para trás, dá para vocês verem aqui a bananeira, é uma bananeirinha da mata eu procurou esse dado que eu tenha visto já, esse método eu enfiei e hoje está a surpresa então eu vou estar virando a câmera agora aqui para vocês e para vocês estarem vendo essa maravilha aqui de estaquia que está dando resultado então é o que gente, a bananeira, o tronco dela, o caule dentro dela possui uma grande quantidade de líquido que causa o enraizamento gente então hoje eu vou estar passando aí as dicas para vocês e vou estar filmando agora melhor para vocês terem uma noção de como é esse sistema então como vocês estão vendo gente, aqui está o procedimento olha como é que está essa planta eu enfiei aqui, só para enfiar mesmo eu não sabia que ia germinar e olha o resultado gente está linda, linda, linda ela está vivendo aí vocês podem perguntar mas Paulson, essa planta está com raiz gente, eu acho que não tem raiz ainda não eu acho que não tem raiz eu acho que não tem essa bananeira foi uma bananeira essa vocês podem ver aqui, foi cortada não foi o que eu cortei tiraram o cacho com certeza aqui dentro da mata e eu, por curiosidade, enfiei eu já tinha visto esse método e como vocês estão vendo adicionei um pouco de terra em cima e como vocês estão vendo aqui está a nossa planta toda brotada então está aí, só você pegar qual galho você pega você pega um galho dessa espessura aqui e você enfia na sua bananeira gente, quando essa planta estiver mais ou menos vingada o que é que nós temos que fazer nós temos que recortar aqui depois tirar as camadas e enterrar do jeito que está porque eu acho assim se você puxar o galho daí de onde está vai dar errado não vai vingar vai dar errado eu acho assim que vai dar errado é a primeira vez que eu estou fazendo esses métodos aqui e eu espero que tenha mais sucesso aqui vou estar fazendo vários outros testes com outras frutíferas e ao longo do canal vou estar trazendo aqui para vocês aí esse procedimento gente então é isso aí que eu queria passar para vocês aí é um vídeo rápido, simples e mais tarde vai ter um vídeo aí mais complexo no canal eu vou ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostou vocês compartilham tenta fazer aí na sua casa aí que você vai ter o resultado magnífico que é isso que nós estamos tendo então é isso aí pessoal fiquem com Deus e tchau tchau gente